Bom, agora, para falar sobre espiritualidade, convido a doutora Cari. Bom dia a todos e todas. Dia lindo, espetacular. Um agradecimento especial a essa associação, a Abrela. Vamos comentar a respeito de Brasil, terra de todos os santos e crenças. Primeiro, agradecimento. Agradecimento aos nossos mestres, à equipe neuromuscular, agradecimento às associações que trabalham em conjunto, às atividades todas que são feitas em conjunto também. Um agradecimento especial aos pacientes, seus familiares, seus cuidadores. E, pode apagar a luz aqui um pouquinho? Pode ser? Nós vamos comentar a respeito de crença. Guardem esse slide. Esse slide, ele vai representar tudo no final depois. Então, ou seja, vejam só o que está acontecendo aqui. Um banquinho, uma moça e nós temos um cachorro aqui. E, assim, a nossa vida. Ou seja, eu queria ter a força desse banquinho e a fé desse cachorro. A vida é assim, força e fé. Tempo todo. Tempo todo. É do mesmo jeito. É assim que nós vamos entrar nas crenças. O que é crença? O que é? No que vocês acreditam? Por exemplo. E por que acreditam? Por exemplo, eu sou caipira. Eu nasci numa cidade muito grande, que somando os moradores do cemitério, 15 mil habitantes, a cidade. E a minha infância foi em sítio. Eu nunca misturei leite com manga. Deu certo na infância, na adolescência, na idade adulta, deu certo até agora. Não vai ser agora que eu vou testar diferente. Isso é crença do que aparece. E, assim, vem em relação ao mundo. Como que começou o nosso mundo? Aí tem-se uma história. Nosso mundo começou há 15 bilhões de anos com a teoria do Big Bang. Essa teoria aconteceu uma explosão determinada. E essa explosão determinada criou aquilo que se chama luz. Mas aquilo, no começo, era só hidrogênio. Tinha um núcleo. Em volta dele, elétron. Aí, um tentava fugir. Outro tentava segurar. Energia produzida para segurar desse jeito. Até que chega um certo momento que o núcleo não consegue segurar mais o elemento periférico. E ele foge. E tem dois elétrons agora. Um núcleo elétron duplicado, dois, era hidrogênio e vira hélio. E, assim, vai acontecendo essa briga. Do núcleo com a periferia. Do núcleo com a periferia. Quebra de novo quatro elementos. É um outro elemento. E, assim, a cadeia carbônica vai crescendo. Que é a criação do universo. Vai crescendo. Aí vem nitrogênio. Vêm outros elementos. E, assim, nós vamos ter aquilo que se chama o mundo inicial. O mundo primordial. Aquele mundo inicial cheio de luz, iluminação. Parece um motor flex. Vai gerando cada vez mais elementos. E a tabela periódica vai crescendo. E outros elementos vão aparecendo. E, assim, vai se formando aquilo que se chama o universo. Mas não é um universo. São outros universos. São multi-universos. Nós temos um, que é a Via Láctea. Nessa Via Láctea, nesse pontinho existente aqui, é o nosso sistema solar. E, dentro desse sistema solar, nós temos a Terra. Ou seja, e dentro dessa condição toda, parece que vida, como nós conhecemos, só existe aqui na Terra. Será que é isso mesmo? Mas, nesse momento, parece que isso aqui acontece. Ou seja, o viver é raro. A vida é rara. Ou seja, é algo extremamente improvável que aconteça. É algo único e improvável e imprevisível. Isto é a vida. E a vida, ela vem, portanto, daquela condição até que chega agora. E tem um escrito maravilhoso das estrelas da vida. O universo é regido por fenômenos que repetem o ciclo de formação, evolução, declínio, desintegração. Tudo começou com o hidrogênio. Da morte dele, a vida de outros elementos também. O universo é uma forma de vida que possui, de uma forma inerente, o poder de reviver. Num certo momento, lá naquele universo, existiam três elementos. O hidrogênio, o carbono e o nitrogênio. Que, juntos, eles dão o ácido cianítrico. E, naquela nuvem de ácido cianítrico, nada cresce. Não tem vida. Nada. Mas cinco moléculas de ácido cianítrico juntas, elas formam algo muito interessante. Uma base chamada adenina. E essa base, depois, ela se modifica com outra base, purina, e outra base, e outra base, que é a condição da formação do nosso DNA, do nosso RNA. Que vem de algo improvável. Que vem de algo que nada cresceria. Mas, quando juntas essas moléculas, elas possibilitam exatamente a estrutura do DNA, a estrutura do RNA. E as letras vão se aglomerando, elas vão se ajuntando, elas vão se repetindo, elas vão se modificando, de uma certa forma, e vai se criando vida. O comecinho do universo não tinha vida, depois começa a ter vida, e, assim, a morte, vida, a morte, vida, até que chega, se nós fôssemos colocar como se fosse um relógio de 24 horas, da 23ª hora, no finzinho da 23ª hora da criação deste mundo, aparece aquilo que a gente chama o ser humano. E o que é o ser humano? Nós comentamos muito hoje aqui a respeito do direito do ser humano. E dos deveres também. Mas o que é o ser humano? Quando é que ele torna-se ser humano? O que ele faz? O que ele representa? Dentro dos escritos que nós temos, parece que ele começa quando ele se separa da família dos primatas há seis milhões de anos. Então, aqui vem os humanos e os chimpanzés. Há quatro milhões e meio de anos, australopithecus, depois vem australopithecus aferensis, o habilis, o ergaster, o erectus, heiderbeguense, há 200 mil anos, o nerdental, e há mais ou menos, há 180 mil anos, os sapiens. E o sapiens conviveu junto com o nerdental, mas o sapiens domina o nerdental. E ele não dominou com guerra, ele dominou com uma arma poderosíssima. Com certeza foi o fake news, foi a fofoca. Essa fofoca, o sapiens sabe fazer muito bem. E o sapiens aparece como? Ele aparece na parte oriental da África. E dessa parte oriental da África, ele começa a dominar o mundo. E de uma forma muito poderosa, que eu comentei com vocês, que a fofoca é que ela passa para outra região e não tem divisa, não tem fronteira, não tem dificuldade de chegar. E o sapiens vai coletando informações. E quem que passa a informação para a frente? A mulher, não tem jeito. São as sogras e as avós. Elas selecionam informações e não teria mundo sem elas. Elas selecionam as informações e vão passando. E essas informações vão sendo passadas de geração para geração, através de seleção de hábitos, e assim aconteceu um aumento da longevidade. E há mais ou menos 120 mil anos, a população era estimada de mais ou menos um milhão aqui nessa terra nossa. Veja só a diferença que nós temos. Há mais ou menos 40 mil anos, a cultura europeia se torna mais próspera. Começam a aparecer informações desses sapiens registradas em cavernas. Ele foi fazendo adaptação às mudanças. Inicialmente, ele era caçador e coletor. E depois ele aprendeu a dominar as sementes, a agricultura, há 10 mil anos mais ou menos. E essa agricultura permitiu que esse sapiens não precisasse mais de andar atrás de alimento. Ele poderia ficar em um local. Ele fica em um local, puxa vida, eu preciso ter ajuda. Núcleos ao redor de 150 pessoas, que é o mais adequado. Outro núcleo de 150, de 150, de ajuda, começou a aparecer aquilo que a gente chama de vilarejo, aldeia, cidade. E como o sapiens começou a ficar em uma certa região, ele precisava cultuar a agricultura. E, através do culto à agricultura, ele começou a decifrar o mundo. Como ele começou a decifrar o mundo? Eu preciso saber qual é a melhor época para eu colocar a semente em um certo local. E que local? Para isso, eu tenho que entender o mundo. E apareceram os indivíduos que começaram a decifrar a matemática do mundo. Através do entendimento das estrelas. O dia começou a ficar de 24 horas. Começamos a entender, portanto, a relação das estrelas com a terra e com a agricultura. E, se eu tenho uma boa agricultura, eu tenho que reverenciar os deuses. Começaram a aparecer os deuses. Começaram a aparecer as festas, as atividades de festas. E, dentre os indivíduos, por exemplo, este, Ariabata, que conhecia muito bem o que estava acontecendo no mundo. Mas, embora nós começamos a entender melhor este mundo, algo começou a preocupar esses sapiens. E qual que era o maior medo, portanto, desse indivíduo, chamado sapiens? Qual que é o maior medo de vocês? Cortar o pescoço? Morrer. A morte? Lógico. Cuidado com o que vocês peçam, está bom? O fim está próximo. O fim está próximo. Vamos? É, cuidado com o que pedem. Porque Deus escuta. Então, tem que pedir direito, adequadamente. E, se a morte é o nosso maior medo, como enfrentá-la? Desde o começo, nós começamos a perceber que o sapiens vai deixando as suas informações, os seus registros. Esses registros em rituais de sepultamento. E, através desses rituais, começamos a entender que, desde aquela época, existia a informação da transmigração da alma. Esses registros deixados em cavernas, por exemplo, em Colomayon. Ou, ainda, em rituais de vida e morte, aqui em Sungir, na Rússia. Começamos a perceber que essas informações, elas são únicas e que se repetem. E elas são universais também. E se repetem de região em região. As experiências religiosas e místicas, elas são semelhantes. E começou-se a utilizar algo muito interessante. A utilização de imagens, símbolos e experiências. Através disso tudo, a capacidade de experimentar a alma e o divino. Portanto, o mundo espiritual, ele passa a ser parte dos instintos humanos. Fazendo parte da história do ser humano. Tão natural quanto comer e dormir. Vem, portanto, a seguir os rituais complexos. O aparecimento de profetas, sacerdotes, o nascimento dos deuses. Todos eles relacionados a elementos da natureza. Assim, a criação do Deus criador, do Deus interior. E, através disso, formas de contar a história. E a forma de contar essa história da espiritualidade é a religião. A religião é uma forma de contar. E essa religião vem no sentido da palavra religar. Ligar. Ligar o mundo material ao mundo espiritual. Isso é religião. Contado de uma certa forma. Existem várias religiões no mundo nosso. Mas qual é a diferença entre todas essas? E qual é a semelhança entre todas essas? E elas estão muito bem relacionadas à condição de ligar os humanos a um Deus. A um Deus criador. Em um certo momento, começa a aparecer um Deus criador. E esse Deus criador, ele se encontra nas palavras também. E como que o ser humano descobriu esse Deus criador? Por exemplo, na palavra, o português. O português veio do proto-indo-europeu. Que é uma língua que vem desta região aqui, da parte do Oriente Médio. E dessa língua, ela vem para a Europa. E da Europa, depois, para os romanos, para os portugueses, até que chega ao Brasil. E dessa língua proto-indo-europeia, tem uma palavra. Uma palavra chamada dizios. E essa palavra chamada dizios, do proto-indo-europeu, ela passa da Mesopotâmia e vai para a Grécia. E dizios significa pai da luz. Ou seja, aquele que criou a luz. E o mundo veio da luz, portanto, e é o criador do mundo. E o ser humano veio do mundo, portanto, criador do ser humano. Da mesma forma. E dizios, portanto, que é o pai da luz, passa para os gregos com o nome de Zeus. Só que os romanos não conseguiam falar Zeus. Eles falavam Júpiter. Piter, pai, Júpiter. Pai do dia, Júpiter. E Júpiter deu Júr. Bom Júr. Bom dia. Que deu Júrno. Bom Júrno. Que deu Rock Júr. Hoje, este dia iluminado. Então, de novo para vocês. Bom dia. Não se esqueçam de falar bom dia. E não se esqueçam de falar bom dia olhando para os olhos do outro. Como foi dito aqui hoje. Em curta distância. Você se aproxima do semelhante. E você sabe que você é humano quando o outro ilumina você. É a única forma de saber que você é humano. E isto vem dessa condição da criação. E Deus ganhou a letra maiúscula no mundo ocidental. E os panteões divinos acabaram, portanto, sendo criados. E Deus tornou-se único. E dentro dessa condição do único, ele vai habitar um local sagrado. Que é aquela região que a gente conhece hoje como Israel. Aquela região que a gente conhece hoje, que tem uma cidade, cidade importantíssima, chamada Jerusalém. E que é uma cidade sagrada, que é a mais disputada da história. E tem as suas religiões monoteístas também. E as religiões monoteístas, a primeira delas é o judaísmo. Que é a primeira religião da história. E depois dessa região vem o cristianismo, que nós conhecemos. E essas histórias... Mas não é só isso. Nós temos também aquela do Islã, que tem, que está dentro de lá. E elas têm seus livros sagrados. As histórias vão sendo passadas agora, não só de uma forma oral, para a parte auditiva. Vai sendo registrada. O registro escrito. E esses registros passam a ser compilados e tem os livros sagrados. Dentre eles, por exemplo, a Bíblia. Que é a história de Deus escrita pelo homem. O livro sagrado, quem que é o autor? O autor é Deus. O homem que escreve. Escreve a escrita dele. E qual é o propósito? E quando foi feito? Aí tem os livros sagrados, a mitologia para o surgimento do homem, os seus fundamentos. E esses livros sagrados mudaram a história da arte e mudaram os direitos humanos também. Nós comentamos hoje aqui a respeito de direitos e deveres. Eles estão nos livros sagrados. Portanto, o autor é Deus. E cada livro é escrito por alguém identificável. Mas sempre sob a inspiração divina. Assim, nós temos os mais antigos, o cessamento, com o Torá para os judeus, o Pentateu para o Tartolicismo, os Salmos, que aparecem. E aí vem em relação da Igreja Católica. Num certo momento da Igreja Católica, alguém chega e fala, não, não é assim que eu acho que seja verdadeiro. São as pessoas que protestam. Contra algumas coisas escritas. É o Protestantismo. Dentro dessa condição do Protestantismo, começam a aparecer formas diferentes de entenderem os livros sagrados e as escrituras. E um dos indivíduos que protestaram de uma forma veemente é Martin Luther. Ele faz um protesto de uma forma veemente e depois dá origem a uma ramificação da Igreja Católica, como protestante tradicional, mas tem outras formas de entendimento que são pentecostais, outras formas de entendimento que são neopentecostais. E assim vão aparecendo dissidências ou formas diferentes de entendimento. Não tem uma melhor do que a outra. São formas de contar as histórias. Cada ano vai aparecendo uma forma diferente de contar essa história, essa história que é escrita por Deus. Dentre elas, testemunhas de Jeová, dentre elas, os espíritas. E assim aparecem também os indivíduos, falei que era proto-indo-europeu, daquela parte do Oriente Médio. E tem uma história também muito linda, contada, religiosa, que vem lá dos assírios, que vem lá da região da Arábia, e na Arábia duas cidades, Meca e Medina. E tem uma pessoa lá que torna-se bastante importante. Essa pessoa que se torna muito importante, Maomé. E Maomé, ele é o profeta, que representa para nós também, em relação ao nosso Deus que nós conhecemos. E é escrita, através das suas informações, o Alcorão. E esse Alcorão é o mais antigo exemplar do mundo, que se encontra até hoje. E tem as suas formas de professar as crenças. Dentre elas, o indivíduo que professa essa profissão, ele tem que ir à cidade sagrada, fazer uma peregrinação à cidade sagrada. Mas não é só isso. Ele tem que professar o zacate, ou seja, dar uma percentagem daquilo que ele ganha para as pessoas menos aqui em Oadas também. Tem outras formas de professar a sua fé. E assim nós temos no mundo também, nós contamos mais a história do mundo ocidental e nós contamos menos a história do mundo oriental. E mais ou menos ao mesmo tempo, tem a história da espiritualidade também da China. Também do que conhecemos hoje, como Japão ou Coreia. E temos as religiões. E nessas regiões, nós temos muito mais formas de entender o mundo através da filosofia e a espiritualidade, ela é interpretada um pouco diferente do mundo ocidental. E não há uma exigência de aderência exclusiva a uma forma de crença. Você pode migrar para uma outra forma de crença também em relação aos orientais. Dentre elas, o shintoísmo. Shintoísmo em japonês, como já é escrito aqui, é o nome dado à espiritualidade tradicional do Japão, dos japoneses. Considerada também uma religião pelos estudiosos ocidentais. Shinto, caminho dos deuses. A gente vai entender que são formas um pouquinho diferentes, mas a essência é a mesma. Nós temos o budismo, que está relacionado a uma figura oriental por Siddhartha Gautama. E é uma religião bastante importante e muito professada, por exemplo, na Índia. Nós temos o confucionismo. Confúcio, que reuniu cinco livros clássicos do pensamento chinês. Documentos muito importantes para orientarem a forma das pessoas se relacionarem com outros indivíduos, com conduta, por exemplo, para eles. Nós temos o taoísmo. Taoísmo também é caminho. Significa caminho via o princípio. Ou seja, principalmente, da ética, da moral e da relação entre as pessoas. Na Índia, nós temos ainda o hinduísmo, que aparece mais ou menos em 1.500 anos antes de Cristo. Que é uma religião introduzida de uma forma muito forte. E tem seus deuses também. Por exemplo, aqui, Ganesha, que é o homem e elefante. Se formos ver a religião no mundo, no mundo, o que mais predomina ainda, no mundo, é a religião católica, juntamente com, colocando-se aqui, os católicos, os evangélicos, os cristãos, representam mais ou menos 33%. Os muçulmanos, 22%. E outras formas de nós interpretarmos o que se chama a experimentação da espiritualidade. Dentre elas, o divino. E nós estamos falando agora da América do Sul. Na América do Sul, quando é que o ser humano chega na América do Sul? Parece que há 12 mil anos ou 13, 14 mil anos, de acordo com as escritas. O sítio mais antigo é na região do Chile, que nós conhecemos. Mas, e no Brasil? O sítio mais antigo registrado no Brasil é no Piauí, na Serra da Capivara. Aqui no Parque Nacional da Serra da Capivara, é um local espetacular, onde nós temos umas pinturas rupestres na Serra da Capivara. E é lá representando, mais ou menos, há 12 mil anos, antes de Cristo, esta representatividade. E assim estavam as pessoas. E quando nós contamos a respeito da história do Brasil, parece que tudo começa em 1500, com Pedro Álvares Cabral. Mas o Brasil já estava aqui antes. E o povo brasileiro já se encontrava bem antes de Pedro Álvares Cabral. Mas a nossa história começa sempre com Pedro Álvares Cabral, 22 de abril. E a história vem das caravelas, vem das naus. Essa história, dentro dos navios, pessoas, pessoas que tentam fazer uma modificação de conhecimento, cultura e entendimento daqueles povos que cá estavam. E aqui existiam, na época, muitos povos diferentes, indígenas brasileiros. E dentre esses povos, aquele que tem uma raiz chamada Tupi. E Tupi, aí deu depois. Tupinambá, Tupiniquim, Tupiminós, Tupiguaés, então deu Tupi. E os índios Tupis, como que eles contam a história da criação do mundo? Do mesmo jeito que nós estamos contando agora. O mundo veio da luz. O mundo, ele veio de alguém que criou a luz. E da luz, veio depois a floresta, da floresta veio o homem. Ou seja, a mesma sequência, o homem não veio primeiro, ele veio depois da floresta. E quem que criou o mundo, para eles, é um ser especial, que é o Deus deles, por exemplo, Yanderu Vusu. A energia que existe, sempre existiu, existirá para sempre. Ele que tinha energia. que ele pôde organizar. E essa energia organizada para a árvore. É a árvore sob a forma de Andorá. E olha só que interessante. Lá no Antigo Testamento, existe também uma árvore fantástica e surreal, que à noite se inflama de uma forma súbita, se parece bastante com a forma através da qual Deus, judaico e cristão, se comunica com seus profetas. Os índios fazem do mesmo jeito, da mesma forma. E dessa árvore é que veio o ser humano. Isso é em relação à crença deles. E os jesuítas chegam aqui agora. Eles têm as suas crenças e eles tentam fazer o quê? Trazer a crença deles para os povos que cá se encontravam, trazendo o catolicismo. É feita a organização jesuíta, eles saem daquela condição de conforto, por exemplo, à praia, sobem à serra e chegam em São Paulo e criam um núcleo, o Pátio do Colégio, que é o começo da cidade de São Paulo. E lá no Pátio do Colégio, eles tentam fazer o quê? Ensinar aos índios uma outra crença ou uma pequena modificação da crença que eles têm. É o catolicismo. São as missões jesuístas, são os evangelizadores. E a forma de eles evangelizarem, qual que é? A criação do capeta. É lógico. Deus é único. Só que para fazer com que a pessoa professe uma outra fé, é fazer com que você tenha um capeta que quer levá-lo lá para as profundezas e eu estou aqui para tirá-lo daquela tentação malévola, da tentação horrorosa que se tem. E, assim, há uma luta grande contra a nudez, contra a antropofagia, contra a poligamia, ou seja, contra o espírito primitivo de crenças e rituais tentando colocar as suas crenças para esses povos. E aqui no Brasil chega uma outra situação interessante. Essa outra situação, mão de obra era necessária, os índios eram um pouco resistentes a essas modificações, foi mais fácil trazer uma outra população, os negros. E os negros vieram de certas regiões da África, principalmente da região ocidental da África. E esses negros vieram para o Brasil. Na verdade, eles foram trazidos contra a vontade ao Brasil. E aqui, eles chegaram nas suas regiões e eles trouxeram as suas culturas também, as suas religiões. E quando nós falamos de religião africana, são as religiões de matriz africana, são várias essas religiões. Todas elas têm a sua forma de contar o seu mundo, mas o interessante, a forma é a mesma. Ela vem da mãe natureza. E, através da materialização dessa mãe natureza, tem os elementos depois que vão ser incorporados por aquilo que é chamado ser humano. E cada elemento deste tem o seu representante. Seus representantes são os seres, são seres importantes. E esses seres são cantados e são contados através de música, através de dança, através de comportamento e através de alimentação também. E se tem. E ocorre essa escravização, portanto, nós temos uma história belíssima que foi dada para o Brasil pelos sudaneses, de Benin, da Nigéria, de Oitogo, pelos bantos do Congo, Angola, Moçambique. Portanto, nós temos as nações africanas dentro do Brasil. E a luta deles contra essa escravização era feita através das suas histórias. Histórias através da dança, da música, da alimentação, da religião. E o Brasil recebeu cerca de quase 5 milhões de escravos. É a maior população brasileira que veio. Veio dos escravos. E só no Rio de Janeiro, quase 2 quintos dessa população que veio. Mais ou menos 300 mil escravos morreram a caminho do Rio de Janeiro. Nós temos, portanto, um débito bastante grande com esta população. Quando se fala na mitologia dos deuses africanos, nós vemos semelhanças com deuses da mitologia grego-romana. Através de valores morais, estado social adquirido, interpretações da natureza. Exemplo, Hermes, aquele que podia ir para o inferno e voltar, que tinha asas. Asas. Na africana, Exu. Hades, que era o deus todo-poderoso do submundo. Zé Pilintra. Écate, Pombagira. E assim vai. Ou seja, existe uma conexão entre essas condições. E a forma de contar a história pode vir através do candomblé. Candomblé significa casa de negros. Ou seja, casa dos negros. e naquelas fazendas havia necessidade de contar essa história. Daí aqui vem a casa do negro, ou seja, candomblé. Ct. E crer em um deus onipresente e politeísta no sentido de que há diversos deuses e esses vinculados a elementos da natureza. Sempre com elementos da natureza. E nós temos, portanto, os terreiros para isto. Hoje nós temos o deus supremo, para os yorubás é o urum e para os fons que é mavú. Mavú vai ser muito importante. guarde essa palavra mavú. Guarde bem essa palavra que se tem. Aí temos umbanda. Umbanda vem da palavra imbanda que em língua quimbundo significa sacerdote ou curandeiro. E que é importante no conjunto das leis divinas para explicar este mundo que nós temos. E no Brasil, depois, tem uma outra situação. Nós tivemos os índios que cá estavam, os jesuítas que chegaram, os negros que vieram e, num certo momento, os holandeses tentaram dominar. E eles trouxeram também as suas crenças. Já era uma crença protestante, os huguenotes. Mas, cálice não ficaram e não pegou essa crença. Mas, em 1808, estava tendo na Europa um problema grande. Qual era o problema? Napoleão Bonaparte. E ele chegou em Portugal. Só que a família real, sabendo que Napoleão ia invadir Portugal, colocou-se nos navios e essa família real chegou no Brasil. Trouxe, portanto, para o Brasil a família real, 1808, e, juntamente com os portugueses, vieram outras pessoas com as suas crenças. E, mais tarde, 1824, os alemães. Mais tarde, outros europeus para cá vieram, como os italianos também. E, juntamente com eles, uma crença diferente, que era do protestantismo. Portanto, o protestantismo no Brasil está muito relacionado com a vinda desses europeus e, depois, dos norte-americanos. E com as suas diferenças de interpretação. E, de acordo com as diferenças de interpretação, os luteranos, os presbiterianos, os anglicanos, os batistas, os metodistas, os pentecostais, os neopentecostais. E o Brasil estava, mais ou menos, satisfeito com essas modificações. Mas a migração continua. E essa migração contínua veio ser agraciada, mais tarde, pela imigração japonesa. Com o shintoísmo, budismo, com as suas festas, com as suas formas diferentes de se relacionar e interpretar em um mundo. E com as festas celebradas no mês de maio, depois no mês de abril, no calendário lunar. E todas elas, intimamente relacionadas com cultura, cultura, agricultura e com a natureza. Festa cerejeira, tal, com a natureza presente. Agradecimento aos deuses que são colocados. Nós temos a cultura chinesa, também celebrada em festas. Nós temos a cultura coreana, também celebrada em festas. E agora começam a chegar os haitianos. Do Haiti, daquele problema todo que aconteceu, o Brasil esteve lá no Haiti e para cá vieram vários haitianos, com as suas crenças. Dentre elas, por exemplo, do Vodô. Só que não para. Agora nós temos a Venezuela. A fronteira, é uma fronteira que não é uma fronteira que impede a entrada de pessoas. E para cá começam a chegar. E com as suas crenças, também. Portanto, quando se faz um censo brasileiro em relação às crenças, os católicos continuam a predominar. Só que vai diminuindo a proporção de católicos, vai aumentando a proporção de evangélicos e vão aparecendo outras religiões também. E dentre essas culturas, interessante, a população maior para que cá veio foi a população africana. Só que, aqueles indivíduos que professam as religiões afro, africanas, mesmo típicas, população pequena. Mais ou menos, 0,3%, 0,4% da população brasileira professa a forma clássica, típica da população africana. Mas, no nosso dia a dia, nas nossas crenças, o que está acontecendo? Então, por exemplo, dia 31 de dezembro, eu vou para a praia. 31 de dezembro, eu pulo sete ondas. Eu venho de costas e eu uma rosa para ir a manjar. aí, depois, vou à missa. Todos nós fazemos isto. No nosso dia a dia. É possível sair de uma missa, no mesmo dia, tomar um passe, consultar os búzios, meditar e fazer até uma sessão de descarrego. São expressões da fé. Todas elas, uma busca ao sagrado. Todas elas. isso se chama sincretismo. Sim, de união. Creta, ou seja, a juntar. A juntar as crenças que nós temos. E nós temos no Brasil esta condição do sincretismo. E esse sincretismo, ele vem, de uma forma muito intensa, com as raízes indígenas, com o misticismo afro-brasileiro, do barroco católico de Minas Gerais e da alfabetização bíblica e com a chegada desses povos que eu comentei com vocês agora. Mas tem uma crença que, para mim, modificou muito a forma de eu entender o que é ser humano. De eu me entender como ser humano. De eu entender a minha crença. E esse povo é o povo indígena. E quando é que eu tive essa oportunidade? Tive a oportunidade porque eu fui trabalhar na população indígena no Xingu. E aquele momento, para mim, foi um momento muito rico, foi muito especial. Por qual razão? Porque não tinha celular, não tinha computador, eu não estava com livro, eu estava só com um caderno de anotação e um lápis e um apontador. Eu comecei a perceber que eu gostava de escrever, registrar as informações, só que eu estava apontando muito lápis. Portanto, daí para frente, eu tinha só um lápis e só um caderno. Comecei a escrever bem pequenininho e apontando bem devagarzinho para não perder aquele lápis. E as anotações que eu fui fazendo, foram trazendo sentido para mim. Há no Brasil mais de 220 povos, 180 línguas distintas. Quem que é rico aqui? O branco? O negro? O europeu? ou o índio? Quantas línguas nós falamos? Eles falam mais de 180 línguas diferentes. São culturas distintas. A riqueza é muito grande. A população é pequena. O crescimento é um pouquinho maior do que a média nacional. E, para chegar lá, na região que eu estava, era uma forma um pouquinho difícil. Porque tinha que ter Brasília e, de lá, era um monomotor, não tinha nem banco na época. Aí, chegava-se na aldeia. As aldeias indígenas são casas dispostas de uma forma circular. Aqui foi uma aldeia anterior, que é a aldeia atual. A aldeia é composta de casas de sua forma circular, que são as estradas. As estradas vão para bastante longe. E, no Parque Nacional do Xingu, que é o território indígena Xingu, existem dez grupos indígenas diferentes. Um dos grupos diferentes existentes lá é o Camaiurá. Sempre as aldeias estão ligadas ao rio ou a lagoas. Aqui, por exemplo, em Pavu. Os rios limpos, translúcidos, maravilhosos, com peixes. As crianças são livres, elas brincam o tempo todo e os pais não ficam falando que você vai cair e vai se machucar. Então, é para brincar realmente. Eles se reúnem à tarde para conversarem e para pescarem também. E tem os seus chefes. E o chefe aqui, nós temos uma distinção entre o que é chefe, cacique, o que é líder e o que é pajé. Chefe é aquele que pega as regras e faz com que elas sejam adotadas por aquela tribo, por aquele povo. O líder é aquele que vê depois da floresta ou depois da árvore. É aquele que organiza o futuro. Esse é o líder. E o pajé é o líder espiritual. Então, são três figuras distintas. E esse é um líder, a Aritana, verdadeiro líder. As moças bonitas, elas gostam de se pintar, elas gostam de dançar. Todo final da tarde, tem a dança com música. E aqui é uma flauta chamada Uruá. E assim, em pares, eles vão de casa em casa pegando outros casais, outras duplas, para que eles possam celebrar o dia, agradecer ao dia. É como se fosse um treino. Um treino para um momento especial, igualzinho das festas. E tem um momento especial chamado Quarupi. E nesse Quarupi, são reunidos esses índios diferentes, de tribos diferentes. Eles se reúnem. É como se se reunissem num único local, palmeirense, corintiano, são paulino, sem briga. Não tem briga dentro dessa condição pelos entendimentos. E eles preservam e eles celebram a vida e a criação do mundo. Lembram-se que eu falei para esses guardar e Mavu, lá dos africanos? Qual é o nome que eles dão para o Deus criador? Mavu Tizinin, igual do outro. É a mesma coisa. E esse ser importante, ele criou o mundo para esse povo indígena que mora lá no Xingu. Esse ser importante, ele criou o homem que veio da floresta, que veio da árvore. Portanto, o homem foi criado da árvore. E esse homem, sendo criado da árvore, agora, ele foi criado e foi dado a chance para um casal ter este homem. Esse casal, agora, que teve este homem, esse ser humano, tem um débito com a floresta. E esse casal mora numa casa com outros indivíduos. Essa casa tem um débito com a floresta. Essa casa tem outras casas ao lado. Débito com a floresta. A aldeia, débito. Tribo, débito. Outras tribos, o débito. Isso é muito importante. Portanto, aquele indivíduo que veio agora, ele veio de uma doação. Eu preciso fechar o ciclo. Para eu fechar o ciclo, agora, vem a condição do entendimento de vida e morte, da criação. E esse entendimento de vida e morte é definido com o nome Quarup. Quarup significa, para os camaiorás, madeira, que é o ciclo da vida. Vida, morte, que vem muito bem relacionada com a história da madeira. E essa história da madeira é um contrato que aquela população tem com a mãe natureza. E esse contrato na figura da madeira, ele é representado e ele é festejado num momento especial, que é geralmente em julho ou em agosto. Julho, agosto, depois da colheita. Você teve a colheita, ele sabe a época certa para colocarem as suas sementes ou as suas raízes, tem uma época adequada para eles plantarem, caçarem, pescarem, e daí para frente, um certo período de tempo que seria de inverno, para guardarem os seus alimentos, as suas formas de crenças para esperarem um outro ciclo. Portanto, o Quarupo é importante. E outras culturas fazem a mesma coisa. Por exemplo, Thanksgiving para os americanos. São João, para nós, é uma forma de representatividade. E esse Quarupo é muito importante porque quando aquele indivíduo falece naquela aldeia, tem o enterro físico dele, tem o enterro da carne, mas ainda não foi devolvido a pessoa para a floresta. ela vai ser devolvida como? Sob uma forma de festividade planejada por meses. Porque elas pessoas que festejaram os dias, que agradeceram os dias. E quando chega no momento certo de eles devolverem a alma para a floresta, aí eles vão na floresta, cortam uma árvore, trazem o tronco de árvore e eles agora põem esse tronco de árvore no meio daquela aldeia, fazem uma escultura nela, pintam, de acordo com a pintura sabe-se se foi uma figura masculina ou se foi uma figura feminina que faleceu e agora essa figura ela é representada com mechas de algodão. Quanto mais espessa a mecha, mais importante foi aquela pessoa do ponto de vista de organização daquela aldeia. Essa pessoa agora ela começa a ser cantada e contada não só pelas pessoas da sua tribo mas com pessoas de outras tribos também por dois dias ou três dias e três noites sem parar. E esse é um momento muito importante porque não tem escrita indígena mas é assim que eles passam as informações de uma pessoa para outra de uma geração para outra e de uma tribo para outra. E aquela história é contada é uma história da família é uma história da vida é uma história daquela tribo. Isso deixa muito forte e é uma cadência o dia todo e a noite toda. Em julho e agosto nessa região de dia 34, 35 graus à noite 8, 9, 10 graus portanto tem que ficar próximo de fogueira para passar esse período. E depois que é feita a cantoria toda essa alma está preparada para ir para a floresta. Então ela começa a fazer parte do panteão daqueles importantes. e essa alma agora ela está na aldeia boa. Ele vai velar por aquela aldeia. Ele vai verificar. Ela vai fiscalizar aquela aldeia. E durante a noite os moços fortes se pintam. Eles se pintam esperando amanhecer e no amanhecer outros indivíduos de outras tribos se reúnem. E esse se reunir agora é no sentido de fazer a luta. Luta contra o oponente. Luta chamada uca-uca. Uca-uca é o rugido da onça. Uca, 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 rugido da onça. E tem uma luta muito interessante que parece um pouco com o sumô, parece com a luta greco-romana. Que parece. Tem um golpe vencedor que é jogar a pessoa de costas no chão. Outro golpe vencedor da onça, a onça o que ela faz? Ela domina a caça através da garra. Quando ela traz a pata e a sua caça para ela. Ou seja, se colocar a garra na região posterior da caça, a caça está dominada. Então, em relação à luta é a mesma coisa. Eles tentam pegar a região posterior da coxa do adversário. Não do inimigo, do adversário. Se eles conseguirem colocar os dedos na região posterior da coxa, aquele que coloca o dedo na região posterior da coxa, que ganha a luta. O interessante não é o indivíduo que sente que ele coloca os dedos na porção posterior da coxa do adversário que fala que eu ganhei. É o indivíduo que se vê tocado que fala você ganhou. Não é que eu perdi. Por que ele tem que falar isto? Porque os deuses estão vendo. Aqueles indivíduos que fazem parte da história, eles não deixam mentir. É a ética. Não tem VAR. Para nós, nem com VAR o cara aceita que ele colocou a mão na bola. não aceita. De jeito nenhum. E lá, e assim, as lutas são feitas, aí tem os campeões e depois abre-se luta para todos. Dá mais ou menos 500 lutas no dia. Sem briga. Nada. Acabou a luta masculina que é a festa da força, aí vem a festa da mulher. A menina, ela é fechada por um certo período de tempo na sua casa. quando ela é adolescente. E dentro desse período de fechamento, de reclusão, ela aprende as técnicas manuais para ser mulher, para ser mãe, para ser um ser importante naquela aldeia. E quando ela está preparada para ser mulher, a mãe dela corta a franja. Ou seja, ela pode ser mulher. e ela é apresentada agora para os chefes de outras aldeias, outras tribos. E elas levam a representatividade aqui da situação chamada Eu Estou Madura, que é através da castanha do Piqui. E ela leva as castanhas do Piqui para os chefes da aldeia, de outras. Há um tempo atrás, os chefes de outras aldeias é que escolhiam as moças, quais moças que eles levariam para as suas aldeias. diferentes. Agora, as moças que escolhem para cada aldeia que elas vão. É muito importante isso, porque em uma determinada aldeia existem 600, 800 pessoas. Se tiver só cruzamento entre eles, doenças genéticas. E os espíritos mostraram que eles têm que se misturar. São muito mais espertos. E através dessas informações contadas, diferentes, ocorre a troca de genes entre as aldeias e talvez seja uma forma mais inteligente de não ter briga entre aldeias diferentes, porque eles vão trocando e têm as suas histórias marcadas em outras regiões. E através desta situação feita de muita festa, de muita música, aí vem a entrega do seu ser querido para a floresta. E depois dessa cerimônia toda, aquele indivíduo importante, ele se encontra naquela região que eles falam Aldeia Boa. Então, eu gostaria de fazer um exercício com vocês. Tem uma música, uma música muito especial. Essa música muito especial é chamada Somewhere Over the Rainbow. Eu gostaria que vocês, agora, só escutassem a música de olho fechado. Está bem? De olho fechado. Nós vamos dirigindo. Feche os olhos, por favor. Não deixem os pensamentos ruins entrarem na cabeça. Se eles insistirem a entrar, coloquem um pensamento bom no lugar. Façam como aqueles índios. Pense naqueles que se foram. trazem umas imagens felizes com aquelas que se foram. Over the Rainbow Bluebirds fly And the dream that you did too Oh, I Oh, I Can't I Buenas tardes, Surek. Agradecer a Deus Agora limpe a cabeça Tire todos os sentimentos não adequados Encha o coração de grandeza De amor Assim é o Quarup O Quarup, o que ele faz? Ele lembra alguém Ele substitui alguém Ele faz a passagem do indefinido Para o estruturado cosmos Ele mantém viva a lembrança das origens Ou seja, da criação dos primeiros seres humanos Quando a morte não era conhecida Ele apaga a presença da morte Repondo a vida Com um outro ser vivo Esse é o mundo Xinguã Isso para mim foi espetacular Maravilhoso Antes do Quarup eu sofria muito Em relação ao maior medo De perder os entes queridos E depois deste Quarup Eu comecei a perceber Que a forma mais rica que tem Para se não ter medo É invocar os momentos todos que nós temos Com alegria Com felicidade E sem receio Que o próximo momento será mais fácil Sem receio E assim nós vamos vendo que há realmente um sincretismo Dentro desse sincretismo Em relação aos povos africanos A palavra Ubuntu Que significa simplesmente A humanidade para os outros Ou sou o que sou Pelo que nós somos Uma pessoa Uma pessoa através Por meio de outras pessoas A interação entre as pessoas Faz com que nós sejamos vivos E para sempre vivos Nós temos Lembrança Aquele comecinho do mundo Como aquele foi feito Das estrelas da vida Quanto mais escura for a nossa situação Quanto mais difícil e penosa for Mais devemos brilhar Foi comentado muito a respeito disso aqui hoje São os momentos obscuros, tristes Que devemos procurar realçar Todo o brilho de nossas vidas O importante é fazer brilhar A si mesmo O máximo possível E a forma de fazer o outro feliz É a gente fazer isto Quando nós nos encontramos Num avião e tem um problema Por exemplo, de pressão Quando caem as máscaras Quem que tem que utilizar A primeira máscara É você mesmo Só depois é que você pode ajudar Ao próximo Então, ou seja Você tem que brilhar O máximo possível Para poder ajudar ao próximo E também Fazer como que aquele planeta grande Chamado Júpiter Ele faz Ele é o maior planeta Do sistema solar O período de revolução dele É de 12 anos Da Terra a um ano Tem 63 satélites naturais Mas ele consegue segurar Esses satélites todos Sob uma forma de força De atração do corpo central Nós temos uma energia fantástica Ou seja, nós temos uma capacidade De atrair E nos manter integrados A outros indivíduos E essa integração A outros indivíduos Se chama espiritualidade E essa espiritualidade Ela é inerente ao homem E quanto maior a organização Maior deverá ser a força de liderança E em torno da força de um líder O homem é capaz de criar grandes obras Esta é a lição de Júpiter E seus satélites Ao ensinamento em relação Ao comportamento na sociedade humana Uma organização Onde a espiritualidade E a orientação Pulsam de uma forma viva As pessoas agem com dinamismo Em todas as frentes Sem medo E Deus? Deus Ele se encontrava lá Antes do Big Bang Se alguém tem dúvida Nas fotografias que chegam para nós Por exemplo Na nebulosa de Karina Olha só Onde que está a mão dele Ele já estava antes Daquele um décimo Quarenta e quatro segundos Que se encontrava lá O leão é o rei Porque ele não tem medo de nada Mas se curva Diante das águas Para matar a sua sede Se a gente se curvar Diante de Deus Para saciar a nossa sede Seremos como o leão Sem medo de nada Portanto Alimente a sua fé E os seus medos Morrerão De medo Em relação a essa situação Tudo começou Com hidrogênio E na verdade Eram Três xícaras de hidrogênio E uma xícara de hélio Que possibilitou Uma festa Uma festa maravilhosa Que se repete Se repete Em todas as crenças Mas em todas essas crenças Vejam só Que tudo começou Praticamente Do nada Isso mostra Que na nossa vida Nós temos que agradecer O tempo todo E a melhor forma De agradecer É com festa Não tem outro jeito Se vocês não assistiram Assistam Viva A vida é uma festa É um espetáculo Assim como Nós não perdemos A chance De fazermos festa Hoje aqui É uma festa linda É maravilhosa E lá na Neuromuscular Na Abrela Nós gostamos Das festas E dentre elas Puxa vida Como é gostoso Fazer a festa E como é gostoso Estar sendo Protegido Pelas pessoas lindas E todas as reuniões Tem alguém Para proteger E aqui Uma agradeção especial Antônio Franklis Franklis Tenho certeza Que Deus Está sendo bem protegido Obrigado Aplausos 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 Em especial a vocês Muito obrigado Obrigada Obrigada Doutora Karim Obrigada Por esse momento De reflexão Né Toda essa informação E esse momento De reflexão final E essa homenagem Ao Franklis Mumu Que se foi essa semana Para a gente Foi uma perda grande Mas que merece Toda a homenagem Da gente E uma pessoa Que vai estar sempre No coração De todos que passaram Por lá Por tudo que ele fez O que ele fez Aplausos Aplausos Obrigado.